Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro torna os combustíveis item essencial e limita o ICMS. América do Sul unida contra o crime organizado. Ministério da Justiça quer criar uma base de inteligência policial com países vizinhos. E faltam 75 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 24 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que torna os combustíveis item essencial. Com isso, passará a ter limite na alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham. É isso, a partir de agora com a nova lei, os combustíveis e outros itens como transporte coletivo, comunicações e energia elétrica passam a ser considerados serviços essenciais. E com isso, haverá limite na tributação do ICMS sobre eles. O imposto estadual nas operações em geral, em que estavam antes enquadrados esses serviços, essa alíquota poderia chegar até a 30%. Agora, não deve passar de 17% ou 18%. Essa é a alíquota para serviços essenciais praticada na maioria dos estados. Como o ICMS é responsável pela maioria da arrecadação nos estados, a lei prevê uma compensação. Ela será feita por meio da dedução do valor de parcelas das dívidas que esses estados, que os estados têm com a União. Outras formas de compensação, no entanto, foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma compensação para evitar a redução de recursos para a saúde e para a educação. O governo federal argumentou que os artigos vetados causariam elevado impacto fiscal e que parte das perdas, na verdade, já estão compensadas pelo aumento de arrecadação que os estados tiveram aí nos últimos tempos, nos últimos meses, devido à recuperação da atividade econômica. Os vetos agora serão analisados pelo Congresso Nacional, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, para aprimorar o combate às organizações criminosas que ficam mais sofisticadas a cada dia, o governo brasileiro quer criar uma ação integrada entre os países sul-americanos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública sugeriu que agentes do Paraguai, Colômbia, Equador e Uruguai fiquem reunidos durante seis meses no Rio de Janeiro para criar as bases estratégicas do projeto. A ideia é reunir durante seis meses no Centro de Cooperação Policial Internacional, localizado no Rio de Janeiro, agentes dos países sul-americanos para desenvolver uma estratégia conjunta de combate às organizações criminosas que atuam no continente. Nossa proposta é simples, uma aliança contra a criminalidade de caráter estratégico e soberano entre nossos ministérios. Uma aliança que expanda o tradicional sistema de policiamento ostensivo. Esse grupo teria a missão de facilitar o trabalho policial na área de inteligência e nas operações em campo. A base desse projeto seria a criação de um banco de dados comum. As constantes operações policiais nas fronteiras brasileiras, além de minar o trabalho das organizações criminosas, evitam prejuízos aos cofres públicos. Só no ano passado, o governo federal conseguiu economizar cerca de 200 milhões de reais, com ações de desarticulação de rotas e apreensões de drogas. E até abril deste ano, a quantia economizada chegou a 66 milhões de reais. A expectativa é aumentar ainda mais essa economia com o policiamento integrado por inteligência, esse novo modelo quer ainda retirar o poder financeiro das facções criminosas. Ações coordenadas de prevenção de ilícitos para o fortalecimento da segurança cidadã, que aqui no Brasil chamamos de polícia comunitária, e em especial para o estrangulamento da cadeia de financiamento do crime. Hoje, no terceiro dia de reunião do BRICS, os líderes dos cinco países vão falar sobre um novo modelo de desenvolvimento para a recuperação da economia mundial. Ontem, o grupo discutiu a busca pela cooperação e pela prosperidade para todos os mercados emergentes. O presidente Jair Bolsonaro participou pela quarta vez da cúpula do BRICS e o encontro foi novamente por videoconferência. Esta 14ª edição do Encontro do Bloco, que reúne Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, tem como tema promover a parceria BRICS e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O presidente Jair Bolsonaro falou das perspectivas de bons negócios no grupo e voltou a defender os esforços dos países para as reformas de organizações internacionais. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Vladimir Putin falou sobre a crise econômica mundial e afirmou que muitas nações vêm tentando culpar a Rússia do conflito na Europa erradamente. Já o presidente da China, Xi Jinping, reforçou a importância do multilateralismo e defendeu que o mundo se una para promover o uso das vacinas e vencer a crise sanitária mundial. O Brasil deve enviar até o final deste ano o memorando inicial que vai formalizar o pedido de adesão à OCDE. A entrada brasileira na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um dos assuntos debatidos em Brasília na semana Brasil-OCDE. O Brasil foi convidado em janeiro deste ano a dar início ao processo formal de ingresso na OCDE, que reúne as economias mais avançadas do mundo. O pedido formal de adesão à organização deve ser encaminhado até o fim deste ano e a análise do roteiro de acessão deverá durar de dois a três anos. Nós temos o compromisso da OCDE de trabalhar com os comitês, porque há vários temas, né? Tributação, meio ambiente, direitos humanos, governança, produtividade. Então, de trabalhar os comitês de forma paralela, de modo que nós não precisamos esperar um comitê terminar para começar outro. Em entrevista à empresa Brasil de Comunicação, o chanceler Carlos França disse que a entrada do Brasil na organização vai estimular o crescimento econômico do país. É uma política que nós estamos seguindo com bastante ímpeto na direção justamente disso, crescimento econômico, possibilidade de criação de mais empresas, maiores investimentos aqui. O ministro da Infraestrutura também comentou sobre a entrada do Brasil na OCDE. O OCDE é um grande selo de ambiente de negócios para o Brasil, coloca o Brasil num grupo seleto de países do mundo que tenha realmente um regramento pro-business, buscando investidor. A importância da entrada de um país como o Brasil na OCDE é porque ela acaba gerando e oferecendo um selo de qualidade para os investidores internacionais, que em muitos casos apenas podem investir em países que têm justamente um compromisso que oferece uma segurança jurídica e a OCDE acaba oferecendo essa segurança para muitos investidores. Nesta semana, em Brasília, houve troca no comando do programa regional da OCDE para a América Latina e o Caribe. Após três anos co-presidido pelo Brasil e México, o projeto passou a ser comandado pela Colômbia e pelo Paraguai. O secretário-geral da organização pontuou que Brasil e OCDE contam com um histórico de aproximação crescente e que a acessão do Brasil ao bloco está no caminho certo. O Banco Central apresentou algumas projeções econômicas e aumentou de 1 para 1,7% a previsão de crescimento do PIB neste ano, com maior parte do crescimento concentrado no primeiro semestre. Mesmo num cenário de incertezas internacionais com guerra na Ucrânia e desaceleração global, a atividade econômica brasileira deve crescer 1,7% segundo as projeções do Banco Central, superando a estimativa anterior de 1% divulgada no mês de março. Os dados sobre a condução da política monetária foram divulgados nesta quinta-feira. Para os próximos três anos, houve aumento das projeções de inflação. Em 2022, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 6,3% para o para 8,8%. Para 2023, a projeção de inflação do Banco Central saiu de 3,1% para 4%. Para 2024, passou de 2,3% para 2,7%. A gente disse que ao redor da meta é abaixo de 4 e está bem claro, na forma como nós concatenamos a mensagem, que 4 nós entendemos que precisamos atuar para que ela seja abaixo de 4. Eu acho que é mais claro delinear uma estratégia, olhar um prazo, que nós entendemos que é horizonte relevante e perseguir essa estratégia. O presidente Jair Bolsonaro participa agora de manhã da cerimônia de entrega de moradias a famílias de baixa renda em João Pessoa, na Paraíba. Vamos ao vivo conversar então com a repórter Priscila Kersh. Ela está na capital paraibana e tem os detalhes agora para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Renata. E para quem nos assiste, o presidente Jair Bolsonaro participa agora pela manhã, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, da cerimônia de inauguração dos residenciais Canaã 1 e 2, aqui no bairro das Indústrias, em João Pessoa, na Paraíba. No total, são 960 moradias que fazem parte do programa Casa Verde e Amarela e que receberam no total investimentos de R$ 81,5 milhões. Mais de 3.500 pessoas vão ser beneficiadas com a casa própria, Renata. Priscila, você aí no Nordeste, hoje é dia de São João, como é que estão os festejos aí pela região? Renata, ainda tem muita festa para acontecer. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está aqui no Nordeste também para participar dos festejos de São João. Hoje ele vai para Campina Grande e ontem ele esteve em Caruaru, em Pernambuco, lá onde a festa recebe por dia 100 mil pessoas e que vai até o dia 2 de julho e deve movimentar na região cerca de 250 milhões de reais. A sanfona vem com tudo este ano para embalar o pé de serra. Agarradinho ou sozinho, em qualquer idade. Eu gosto de forró, gosto muito. Berço do forró, o Nordeste vibra com a retomada das festividades juninas e tem motivo para comemorar. O forró ganhou em dezembro do ano passado o título de Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil, pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E é aqui em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, um dos maiores palcos para a celebração de São João. A festa, que é 100% gratuita, marca um reencontro de moradores, artistas e turistas de todo lugar. Eu sou de São Paulo, é a primeira vez que eu venho para cá, no São João, e eu estou adorando esse lugar aqui. É muito bom e recomendo o pessoal passar séries aqui. É o São João que a gente celebra a vida, quantos perderam a vida. E nós estamos aqui vivos fazendo o melhor, melhor e maior São João do mundo. E não é só de música que a cidade respira. Olha aí o Bacamarteiro. E tem também o famoso Teatro de Mamulengos. E hoje tem forró? Claro, tem forró. O mês inteiro, até julho. Para prestigiar todo o encanto de Caruaru, o presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade na noite desta quinta-feira. Capital do forró. Uma satisfação muito grande na nossa Nordeste. Bacana, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.